Quinta-feira, 8 de outubro de 2015. Seja bem-vindo. Está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja o que preparamos para a edição de hoje. Vestibular de verão UPF. O lançamento aconteceu hoje pela manhã para a imprensa, professores e funcionários da universidade. UPF cediu o primeiro fórum do mormo. Estão sendo discutidas ações e estratégias para combater essa doença que atinge especialmente cavalos. Que reflexos as disputas entre Estados Unidos e Cuba deixam para a América Latina? É isso que foi discutido no terceiro congresso internacional de história regional aqui na UPF. Na série Comer Bem, vamos mostrar como fazer a tradicional torta francesa chamada de tarte tatin. E uma nutricionista vai falar da alimentação saudável para as crianças. E ainda, às vésperas do feriado de Nossa Senhora Aparecida, vamos conversar com o representante da Igreja Católica sobre essa data. Então continue conosco. Aqui você encontra mais conteúdo. Que reflexos as disputas entre Estados Unidos e Cuba deixam para a América Latina? Este foi o tema central do debate de ontem à noite no terceiro congresso internacional de história regional. No congresso também foram lançadas algumas obras. Seguindo a programação do congresso, que tem como tema Pensando nações através de regiões, estudantes, professores e comunidade em geral acompanharam o lançamento de diversas obras no auditório do IFCH. No total, 11 livros de vários escritores foram apreciados. Para completar, foi realizado um bate-papo, onde os autores falaram sobre a escolha do tema e também a importância dele para a região. A obra Fronteira 3, ela trata de uma guerra da reconquista no Rio Grande do Sul, após a invasão espanhola no século XVIII. É a maior guerra enfrentada por Portugal durante o período colonial. Nessa guerra, uma guerra que vai durar de 1763 até 1778, a maior guerra que vai existir nesse período, vinculada à guerra dos sete anos, que é uma guerra mundial. Um trabalho muito interessante sobre a questão da escravidão, as relações escravistas dos proprietários da terra no norte do Uruguai, que eram, na sua maioria, sul-riograndenses. Então, eles levavam a escravatura para o território uruguaio e mantiveram, por um período de larga duração, a escravatura nesse território. Eu resolvi estudar sobre os senegaleses, especificamente sobre os senegaleses, porque é o grupo que está aqui com um tempo maior. Já são cinco, seis, sete anos que o grupo se constitui. Nós temos hoje em torno de 700 ou talvez até 800 senegaleses na região de Passo Fundo como um todo. Dividido em dois momentos, o evento teve sua sequência no auditório do LCI. Os presentes acompanharam a Conferência Estados Unidos e Cuba, Reflexos da América Latina. A conversa foi mediada pela coordenadora do Congresso, a professora da UPF, Ana Luisa Reckzigel. O professor da Universidade de Buenos Aires, Leandro Morgenfeld, foi quem conduziu as atividades. Nós consideramos que a história regional, ela não significa um olhar único. A história regional, ela estabelece uma dialética entre o geral e o particular, entre o contexto e a região. Então, isso nos permite mostrar que a história regional consegue abordar questões que passariam despercebidas pela história nacional. No último ano, de dezembro até agora, nos últimos nove, dez meses, é um dos temas mais importantes na região. Foi discutido na última Assembleia Geral da ONU, na semana passada. Teve a visita do Papa, Cuba e Estados Unidos também nos últimos dias. Na última Cumbra das Américas, em Panamá, foi o principal tema de discussão entre os presidentes da nossa América. Então, eu acho que vai ter muitas consequências históricas essa mudança depois de 50 anos de agressivas políticas dos Estados Unidos contra Cuba. O evento é uma parceria entre o curso de História e o programa de pós-graduação em História, com apoio da CAPES. As atividades seguem até a noite de hoje. Um estudo feito pela UPF apontou que a geração que está começando o ensino superior está cada vez mais impaciente, conectada, mas também buscando ser acolhida. E a campanha do vestibular de verão da UPF foi inspirada nesse contexto. De início, a qualidade artística e sonora da Big Band Comunitário UPF, junto de um café da manhã, oferecido para profissionais da imprensa e professores da universidade. A reitoria da UPF destacou o investimento em infraestrutura e na pesquisa, especialmente para qualificar o ensino em sala de aula. Uma universidade criada pela comunidade que já conta com 47 anos de história e que oferece benefícios e financiamentos para quem escolhe a UPF para ingressar no ensino superior. É uma tradição da instituição. Nós temos o PAI-UPF, Plano de Apoio Estudantil, o PEC, Programa Emergencial de Crédito. Colocamos também no edital a possibilidade da instituição entrar no FIES, mas aguardamos o edital do FNDMEC, não depende da instituição. Temos também a Bolsa Fundação Universitária de Passo Fundo, a possibilidade de ingresso também pelo ProUni, Bolsas de 100% e de 50%, as Bolsas vinculadas às vice-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão e de graduação, ou seja, existem muitas possibilidades. O único pré-requisito para acessar tudo isso é fazer o vestibular e vir para a UPF. Com o tema UPF com você a cada escolha, amanhã de hoje foi de lançamento de vestibular de verão da Universidade. Para esta edição são mais de 3.800 vagas em 59 cursos de graduação em Passo Fundo e nos Campos Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Soledade e Sarandi. A novidade é o programa Recomeçar Plus, que oferece ingresso diferenciado a pessoas com idade mínima de 40 anos. É um vestibular de felicidade. Por quê? Porque nós estamos oferecendo a diversidade para os nossos alunos nos 59 cursos de graduação que estamos oferecendo, totalizando 3.852 vagas, ou seja, aqui você pode escolher e na sua escolha nós estaremos sempre com você. As inscrições para o vestibular já estão abertas e vão até o dia 8 de novembro. A prova acontece no dia 14. Mais uma vez, a Universidade assume responsabilidade social com a comunidade, também sendo reconhecida novamente com 50 cursos estrelados pelo Guia do Estudante da Editora Abril, edição 2015. Dois aspectos importantes. A responsabilidade social revestida no nosso compromisso com a comunidade, com a oferta da gratuidade dos cursos da licenciatura na formação de professores, com a oferta de professores extremamente capacitados e uma tecnologia e laboratórios invejáveis. E para a campanha de verão, a UPF fez uma pesquisa com estudantes adolescentes para saber opiniões e pensamentos sobre o público-alvo do vestibular. A pesquisa levantou que essa geração é um tanto quanto impaciente, mas busca receptividade e também acolhimento. Não tem muita paciência nem para esperar as respostas, nem para as coisas da vida deles nesse momento. Mas a gente tem que fazer esse acolhimento. A Universidade tem essa proposta. Receber, respeitar essas opções que eles fazem e orientar, ajudar essa gurizada a se organizar de uma certa forma e a se transformar. A campanha do vestibular de verão da UPF foi desenvolvida pela área de planejamento da AGECOM, agência de comunicação, em parceria com o Núcleo Experimental de Publicidade e Propaganda, o NexPP, e também com o Núcleo Experimental de Jornalismo, o NexJor. Nessa estrada não quero me sentir cansada, apenas firme. Há quem se incomode com a ventania, com a poeira entrando na retina. Eu não. Da tormenta, vem minha vontade de seguir, de mostrar o poder da minha reação. Se cada um de nós é uma partícula no universo, que eu seja aquela que soube se transformar. Vestibular UPF. Com você em cada escolha. Reforçando, então, aos interessados em realizar a inscrição para o vestibular da UPF, que é só acessar o site vestibular.upf.br, que lá vão estar disponíveis todas as informações. Festejar e celebrar a Padroeira do Brasil e da Arquidiocese já é tradição em Pazfundo. Este ano, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida chega à 35ª edição, como a segunda maior romaria do país, em homenagem à Santa. O tema deste ano é, com a Mãe Maria, vamos cuidar da vida. E para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Padre Matheus Daniele, aqui de Pazfundo. Padre, seja bem-vindo ao PFTV. E eu começo lhe perguntando, é um sentimento de que o brasileiro, ele adotou, assim, ele tem um carinho especial pela Nossa Senhora Aparecida, né? Bom dia. Com certeza, o povo brasileiro tem muito apreço à Nossa Senhora por ser a imagem que foi encontrada no Brasil, né? Então, em 1717, três pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas do rio Parnaíba. Foi também uma troca de período no Brasil. Era o contexto escravo, a passagem do ciclo do café para o ouro, enfim. Uma santa negra. Uma santa com a cor do povo brasileiro, né? Então, esse apreço das pessoas, esse carinho do povo brasileiro, para como sinal de Deus encontrada em Aparecida. Padre Matheus, eu disse aqui que é a segunda maior romaria do país, em alusão à santa, na Nossa Senhora Aparecida. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas vão vir para a romaria? Lembrando que a romaria, gente, é no domingo, né? No domingo, aqui em Passo Fundo, pode ser que tenha chuva, pode ser que não, né? Mas vocês têm uma ideia de quantas pessoas vocês esperam receber? No ano passado, foram 200 mil pessoas que circularam pelo santuário. Isso é estimativa da polícia, né? Sim. Então, nós tivemos, nos últimos anos, um crescente significativo no número de participantes da romaria que saem da catedral até o santuário, trajeto de 7 quilômetros de caminhada, mas, ao mesmo tempo, muita gente que circula pelo santuário ao longo do dia. Então, os cálculos da brigada circularam em torno de 200 mil pessoas, o que dá a Passo Fundo o título de segunda maior concentração em honra à Nossa Senhora Aparecida. Praticamente, o número estimado pela própria população. Pela população passofundense. E quem nos concedeu esse título foi o Santuário Nacional de Passo Fundo, de Aparecida São Paulo. Eles lá têm, então, a maior concentração em honra à Nossa Senhora Aparecida, é o lugar da aparição e tudo mais. E Passo Fundo, então, ficou com essa alegria de ser a segunda maior concentração, perdendo só lá para o lugar mesmo onde foi encontrada a imagem. Padre Matheus, qual vai ser a programação? Que horas começa? Como é que vai ser? Então, a nossa 35ª Romaria começa no domingo, dia 11, é sempre no segundo domingo do mês de outubro. A missa às sete horas na Catedral, seguindo a procissão a partir das oito horas, a procissão até o Santuário, aproximadamente dez, dez e quinze até que chega a imagem, missa campal e depois às quatorze e trinta a bênção solene. Ok, então, está feito o convite aí, né? Sai com qualquer tempo. Com qualquer tempo e o convite para que as pessoas possam fazer essa caminhada, não somente como um esporte, mas como uma oportunidade de se encontrar com Deus, vigorar os seus valores. A gente percebe o quanto as pessoas estão cada vez mais precisando de segurança, reforçar a sua fé naquilo que acreditam. E com certeza o carinho da mãe ajuda a gente a encontrar o Filho, Jesus, e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E vale para quem acredita em qualquer religião, né, Padre? O convite está aberto. O convite é aberto, a Romaria é pública, né? E queremos sempre mais fazer da Romaria de Nossa Senhora Aparecida um espaço de oração, encontro com Deus e também de celebrar a nossa fé. Certamente vão vir caravanas de toda a região. Toda a região, fora do Estado, e também sabemos que vem gente até de fora do país. Olha aí, sabe de que país? Paraguai. Do Paraguai. Ok, sucesso então na Romaria de vocês, tá, Padre? Conversei com o Padre Matheus Daniele, aqui de Passo Fundo. E representantes do Poder Público, entidades de pesquisa e fiscalização, além de estudantes, se reuniram hoje para definir estratégias de prevenção e discutir a doença do mormo. A doença grave em cavalos foi responsável pela suspensão dos desfiles tradicionalistas em mais de 100 cidades gaúchas. A Universidade de Passo Fundo está sediando o primeiro fórum gaúcho do mormo. A doença, que atinge cavalos e é transmissível ao homem, preocupa as autoridades sanitárias pelo alto índice de contágio e, especialmente, porque não tem cura, leva ao óbito. Com 11 casos confirmados no Estado, a doença foi responsável por suspender desfiles tradicionalistas em mais de 100 cidades gaúchas. O objetivo do fórum é justamente que a gente possa divulgar o que é a doença e como nós devemos lidar com ela, principalmente com relação à questão da educação das pessoas e a obediência da legislação sanitária, para que a gente possa efetivamente controlar. O evento, iniciado na manhã desta quinta-feira, reúne autoridades civis e militares, representantes dos movimentos tradicionalistas, do Conselho Regional de Veterinária do Estado, alunos, professores e coordenadores do curso de Medicina Veterinária da UPF. Para Fernando, que é criador de cavalos crioulos, o fórum é fundamental para esclarecer as dúvidas sobre a doença que registra os primeiros casos no Rio Grande do Sul. Primeiro, nós temos muitas notícias que é uma doença gravíssima, que ela pode ser transmitida para seres humanos. Então, o nosso principal objetivo é combater o atual estado do mormon no Estado, erradicar novamente a doença, para que a gente possa sair com nossos cavalos novamente, para que ocorram desfiles, para que as pessoas possam conviver novamente com o cavalo, com todos os figuranças que tinham. A UPF tem o Laboratório de Diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina, credenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O serviço poderá ser expandido também para detectar o mormon. A universidade vai desenvolver pesquisas, vai desenvolver diagnósticos e está preparando um laboratório específico para a prestação de serviços nessa área. De modo que ela está comprometida também com esta ação estadual, no sentido de controlar e erradicar o mormon no nosso Estado. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver a importância de uma alimentação saudável para crianças. Vamos conversar com uma nutricionista sobre esse assunto e ainda, na nossa série Comer Bem, hoje vamos fazer uma receita francesa e quem ensina é a criançada. A gente já volta.